É inútil fingir, não te quero enganar É preciso dizer adeus É melhor esquecer Sei que devo partir Só me resta dizer adeus Ah, eu te peço perdão Mas te quero lembrar Como foi lindo O que morreu E essa beleza do amor Que foi tão nossa e me deixa tão só Eu não quero perder Não quero enganar Não devo trair Porque tu foste pra mim, meu amor Como um dia de sol Ah, eu te peço Eu te peço perdão Mas te quero lembrar Como foi lindo O que morreu E essa beleza do amor Que foi tão nossa e me deixa tão só Eu não quero perder Eu não quero perder Não quero enganar Nem devo trair Porque tu foste pra mim Porque tu foste pra mim, meu amor Como um raio de sol E se não permite Ou um raio de sol Tepo pra mim Eu te peço de estrelia Eu te peço de estrelacağ